Boa noite, vamos iniciar em breve mais uma live com a Erlândia, que sou eu, com a grande gestora Clara Costinha, ela não é uma educadora, ela é uma especialista em gestão pública e é campeã nessa área de educação. Vou aproveitar e fazer rapidamente uma propaganda, eu já lancei meu canal no YouTube, para se inscrever, basta entrar na minha bio, que tem lá o link, está ficando bacana, já tem as entrevistas, bastidores de notícias e vou começar também a fazer análises, comentários sobre nosso cotidiano, política, cultura, por aí. A Clara Costinha, ela foi ministra de administração do Fernando Henrique, foi secretária de cultura do Geraldo Alfmin e aí se apaixonou por educação. Ela teve uma passagem aqui no Rio de Janeiro muito significativa, como secretária de cultura do prefeito, então prefeito Eduardo Paz, e alavancou os índices dos níveis de educação no Brasil, no INDEB, que mede os níveis de educação. Opa, já estamos com ela aqui. Vamos lá. Oi, Cláudia. Olá, tudo bom, irmão? Primeiro eu quero pedir desculpa, porque quando eu marquei isso há tanto tempo, eu nem sabia que era, me lembrava que era feriado, se bem que na pandemia acho que o feriado não está valendo muito, não. Mas olha, para quem está em isolamento, tanto faz se é feriado ou se é dia comum, trabalhei hoje bastante, por sinal. Mas eu arrumei uma compensação, também é dia, é das crianças, e eu acho que o maior presente que criança pode ter é educação, né? Pois é, é verdade, é verdade. Cláudia, eu queria que você contasse como é que é a tua trajetória, até você chegar na educação, ter um lance familiar que te empurrou para a gestão. Como é que você veio? Então, vamos lá. Bom, Elange, quando eu era criança, eu ouvi muitas vezes a minha mãe contando a história dela, que ela não terminou o ginasial, o antigo ginasial, que é o Fundamental 2 hoje. E ela foi refugiada de guerra, saiu da Hungria com 14 anos, quando chegou no Brasil não conseguiu a validação dos seus estudos, não sabia bem a língua, então foi uma série de problemas. E ela sempre dizia para a gente, olha, educação é a coisa mais importante e a única coisa que ninguém pode roubar de vocês é o que vocês têm na cabeça. Falava sempre para mim e para os meus irmãos. E eu fiquei com essa ideia na cabeça, a gente tinha uma empregada em casa, eu alfabetizei a empregada, decidi fazer magistério no curso normal, no ensino médio e virei professora de educação básica. O que eu acabei trabalhando mais com isso foi na faculdade. Mas só para contar que quando eu ia, no ano que eu ia prestar ou entrar no cursinho para prestar vestibular, como se fazia à época, o meu irmão infelizmente faleceu. E ele ia assumir a empresa, uma empresa de porte médio do meu pai. Então ele estava sendo preparado para ser o sucessor do meu pai. Empresa de quê? Era uma empresa de brocas e ferramentas de corte em São Paulo. E aí o meu pai veio me pedir, três dias depois da morte do meu irmão, que eu desistisse de estudar educação para fazer administração e poder sucedê-lo. E eu achava a administração coisa de burguês, não tinha nada. Eu queria salvar o mundo, assim, para ser, no meu pensamento mágico da época. E eu queria fazer educação, trabalhar com educação. Então não tinha nada a ver comigo. Mas eu também não ia magoar um pai que tinha acabado e perdeu o filho. Eu pedi uns dias para pensar e descobri que a GV tinha um curso de administração pública. Que era muito mais concorrido em São Paulo do que o curso de empresa, porque era gratuito. Eu sei que eu falei para o meu pai que eu ia ir ao trabalho e que tá bom, eu vou prestar na GV a administração. Não contei que era pública. Quando ele descobriu, ele já tinha desistido de mim por essas coisas que ele sabia. E no final, foi essas coisas que parecem estranhas, mas que vêm para o bem. Porque eu entrei para a educação pelo caminho das políticas públicas, que foi muito interessante. Não entrei diretamente por aí, trabalhei com política de saúde. Aliás, trabalhei há alguns anos na FUNDAP, que é um órgão estadual aqui de São Paulo, de modernização da administração pública com a questão da saúde. Então eu constituí a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, participei da quinta Conferência Nacional de Saúde. Mas meu projeto sempre foi voltar para a educação. Acabei entrando para a educação depois de trabalhar no Banco Mundial pela primeira vez. E foi o ano em que o Brasil participou pela primeira vez no PISA. Depois que eu fui ministra e acompanhei o Paulo Renato, o trabalho do ministro Paulo Renato. E toda essa decisão de participar do PISA, criar uma avaliação nacional para o Brasil, saber como é que está a situação da educação e universalizar o acesso ao ensino fundamental, que o Brasil universalizou muito tardiamente. Então foi por aí que eu acabei entrando. Eu entrei primeiro por meio da Fundação Vitor Tivita, que era voltada à melhoria da escola pública. E de lá fui para... O Eduardo Paes me convidou para ser secretária de Educação do Rio de Janeiro, que foi uma experiência profissional fantástica. Nesse período, o Rio de Janeiro cresceu no IDEB, em desenvolvimento de educação básica, 22%. Qual foi o segredo? Olha, para transformar a educação, conclusões que eu tiro hoje olhando para trás. Evidentemente, eu não sabia em detalhes. A gente tem que ter uma abordagem sistêmica, um conjunto de ações. Não tem uma bala de prata, aliás, em nenhuma política pública. Então nós construímos um currículo, testamos esse currículo por um ano, já no primeiro ano de gestão, para que os professores pudessem, ao vivenciar esse currículo, dar um retorno. Isso funcionou em sala de aula, isso não funcionou e assim por diante. Ter um currículo claro, com materiais de apoio ao professor, para além do livro didático, monitorar a aprendizagem a cada dois meses, para saber, fazendo avaliações diagnósticas, para saber se, afinal, os alunos estão aprendendo, como a gente imaginava, não esperar a prova Brasil, para depois dizer, puxa, dois anos depois deu tudo errado. É ir monitorando a avaliação. ensinar professores e diretores a trabalhar com base em dados, de aprendizagem de cada aluno, de cada turma e assim por diante. Também foi muito importante olhar para 155 escolas que estavam em áreas conflagradas. Você já falou... Era a minha pergunta, que eu acho que foi decisivo você ter mexido ali. Essas escolas precisam de ação afirmativa. Pagar mais os professores que estão lá, tentar atrair bons professores para essas áreas. Se você não tem dinheiro para fazer coisas que são necessárias em todas as escolas, fazer especificamente nessas. Então, por exemplo, a gente precisava melhorar o ensino de ciências e não tinha dinheiro para ter laboratório de ciências em todas as escolas, porque é a maior rede municipal de escolas, né? Então, nessas escolas, em áreas conflagradas, escolas em favelas, para usar a linguagem paulista, ou comunidades controladas pelo tráfico ou pelas milícias, a gente colocou laboratórios com materiais, com formação adicional dos professores para um bom ensino de ciências. A gente também colocou lá todo um processo de mediação de conflitos, porque nessas áreas não existe o império da lei. Então, você precisa ensinar uma linguagem menos agressiva, justiça restaurativa, mediação de conflitos, exatamente nessas áreas. Então, foi um enfoque, por um lado geral, o mesmo currículo, as mesmas avaliações, e, por outro lado, um olhar mais carinhoso com essas áreas que mais preciso. E, para terminar só essa visão geral, um sistema de recuperação de aprendizagem. Então, olhamos para as situações que todas as escolas viviam. As escolas não tinham, todas elas tinham defasagem da idade séria. O que quer dizer isso? Os meninos eram mais velhos do que a idade correta para a série. Então, nós criamos um sistema para acelerar os mais velhos. Havia analfabetos funcionais do quarto ao sexto ano. Então, nós criamos um processo de realfabetização em todas as estocolas daqueles que não tinham se alfabetizados na idade correta. Então, esse olhar dá um trabalho do cão, mas é o que gera resultados. Eu era parceiro da educação, acompanhei de perto. Eu acho que uma área que não resolveu a questão das creches. As creches comunitárias não funcionaram? Não. A gente conseguiu avançar muito com os EDIs, Espaços de Desenvolvimento Infantil. A gente criou. Não foi... A gente olhou para todos os segmentos. As creches comunitárias, a gente não prestou tanta atenção quanto criar creches públicas. Eu tinha entendido que o modelo não funcionava. O modelo de creche comunitária não funcionava. Não funciona. É. Não, porque você não tem capacidade de gestão tão adequada. Então, o que nós fizemos? Em vez de focar nas creches comunitárias, nós focamos em criar um novo modelo para a educação infantil, com currículo, inclusive, desde a educação infantil, antes mesmo do Brasil ter currículo para creche, nós criamos os EDIs, que são Espaços de Desenvolvimento Infantil, colocando junto creche para a escola, com um prédio específico para isso e com, além disso, escolas de parentalidade para os pais de alunos, daqueles que são do cadastro do Bolsa Família, especificamente para essa etapa. Nós também mudamos o processo seletivo para acesso à creche, porque tinha um processo seletivo que era por ordem de chegada, os pais estavam fazendo o que. Então, o que nós fizemos? Nós temos um processo seletivo que era o seguinte, se você é do cadastro do Bolsa Família, você tem praticamente certeza de vaga em creche. Então, prioridade absoluta para quem está abaixo da linha da pobreza. E, entre os outros, quem tem criança com deficiência, filho de adolescente, os que mais precisam desse diferencial da creche. e creches com uma estrutura para ser creche, com um ambiente apropriado para isso. E criamos o cargo de professor de educação infantil, porque o que acontecia antes é que a gente contratava agente auxiliar de creche que tinha que ter uma escolaridade de ensino fundamental completo para lidar com as crianças. A lei já tinha dito que tinham que ser professores de verdade. Então, nós criamos o cargo de professor de educação infantil, demos a oportunidade para aqueles agentes auxiliares de creche que já tinham completado escolaridade ou que queriam completar de fazer um curso, um magistério de nível médio em dois anos e se candidatar a um concurso público para essas vagas. Então, nós, em três anos, contratamos 3.200 concursados. Nós zeramos dois bancos de concursados, professores de educação infantil. Então, deu para fazer um trabalho muito bacana. Lógico, muita coisa... Mudar a educação não é tarefa para uma ou duas administrações ao longo dos anos. E teve um modelo de escola também para o Fundamental 2, que foi onde a gente teve esse salto de qualidade, que é criar escolas em tempo integral inspirados no que Pernambuco fez com o ensino médio. Então, a gente criou... Hoje, já são, se não me engano, 80 ou até um pouco mais Escola de Fundamental 2 em tempo integral, com tempo para discutir protagonismo juvenil, com eletivas, com muita... Clube de Ciências, Clube de Dança, e com busca de excelência acadêmica para todos, inclusive alguns deles vocacionados. Um para atletas, que foi o Ginásio Experimental Olímpico, que depois a gente espalhou para as... Já são, atualmente, acho que cinco Ginásios Experimentais Olímpicos, e um para as artes, para quem tinha talento artístico. Então, foi um processo muito interessante, de muita ação, de muita transformação. Cláudio, eu ia fazer essa pergunta. Eu preferia até que eu não fosse logo em período de campanha eleitoral, mas, de qualquer maneira, até tem uma curiosidade pessoal que a gente nunca conversou a respeito. Eu me lembro quando você foi convidado pelo Eduardo Paes, você tinha duas condições. Uma, você não sabia para que era, mas você queria que fosse educação. E a segunda, é que você não aceitaria a ingerência política na secretaria. Não sei qual foi a razão, mas por que você saiu antes da conclusão da gestão do Eduardo Paes? Olha, eu fui convidada para ser diretora global de educação do Banco Mundial. Não foi por nenhum problema? Não, não, não. Eu saí, eu coloquei, na verdade, Elange, três condições. Uma delas era nenhuma indicação política. Isso foi respeitado no período todo que eu estive lá. A segunda condição, eu tinha muito medo de acordos do Eduardo com Crivella e de orações nas escolas. Então, a minha segunda condição foi Estado Laico, Escola Laica. Eu estou rindo, porque depois me vieram para o outro lado e essa eu tive um pouquinho de briga, com aula de ensino religioso, porque a Constituição previa a possibilidade de ensino religioso e havia uma pressão enorme da igreja católica de ter ensino religioso. E eu não queria de jeito nenhum, primeiro, porque esse é o último problema da educação e eu sou uma pessoa, acredite ou não, que tenho minha religião, levo razoavelmente a sério minha religião. Então, nada contra a religião, mas no momento em que a rede pública escolhe alguma religião, eu tenho chances de estar prejudicando as outras ou de ter uma abordagem complicada. E no final, ainda tentei colocar um ensino religioso de cultura religiosa. Então, a história das religiões ou alguma coisa que servisse para o repertório cultural das crianças e jovens. Mas eu, essa eu fui derrotada. Mas com relação às indicações políticas, não fui derrotada. E até o Eduardo Paes, para ser bem honesta, ele respeitou isso até o fim e disse que já tinha, não sei se tinha, mas disse que tinha, essa abordagem antes, que fariam isso na saúde e na educação. Não, eu perguntei sem saber se houve alguma divergência, porque eu, como carioca, eu lamentei muito a sua saída, mas tudo bem. Olha, essa coisa do Banco Mundial tinha a ver com um sonho que eu acabei concretizado. Eu queria criar um think tank, um centro de pesquisa aplicada sobre política educacional que fizesse algum tipo de aconselhamento a secretários de educação de cidade porte-médio, pequenos e que fosse útil. Quando eu contei isso para a Bárbara Bruns, que era quem nos atendia do Banco Mundial, ela falou, por que você nos candidata primeiro para o posto de diretora global de educação do Banco Mundial? Eu falei, porque eu não tenho estatura para isso, só que você tem sim, você tem sim. Eu participei com 700 candidatos e acabei estendendo lá. Foi uma experiência ótima, porque isso me gabaritou para, quer dizer, me preparou para ser mais correta, me preparou para entender a complexidade da educação no mundo. E foi uma experiência fantástica, eu conheci os sistemas educacionais do Afeganistão, do Paquistão, da Coreia, da Finlândia. Eu pude conhecer profundamente tantos sistemas educacionais de países que estão em condições mais desafiadoras que a nossa, quanto os sistemas educacionais que já superaram os problemas que a gente vive. Eu desconfiava, é a cabeça de jornalista, que na época ele começou aquela coisa de construir escola, construir escola, é muito comum candidato à reeleição, não vou nem lembrar o caso do Brizola, mas assim, a educação não se faz com prédios, querendo ou mais você construiu escolas novas quando as escolas atuais não têm orçamento, não têm verbo, isso é um equívoco, não é não? Eu acho muito preocupante, eu já tinha vivido isso antes, na cultura, eu fui secretária de cultura com o Alckmin em São Paulo, secretária estadual de cultura. Foi quando eu te conheci. É, e governante gosta de construir prédio, impressionante, porque ele é muito tangível o prédio, só que é bom lembrar que o Eduardo Paes, ele quando foi, quando ele esse candidatou, tanto ele quanto o Gabeira, eram conta contra a chamada progressão continuada, que é esse fato de que o aluno é aprovado, é, faça de ano. e eu achei que a gente podia pegar esse mote do fim da progressão continuada para dizer o que conta agora é aprender, então colocar toda a ênfase não no prédio, mas na aprendizagem. É bom lembrar, Erlange, que Sobral, que tem o melhor sistema educacional do Brasil, com um nível socioeconômico muito baixo, eles não têm ar-condicionado nas escolas, eles não têm uma infraestrutura, não têm quadra coberta, não têm, eles têm, é um bom ensino. Agora, eles estão colocando o ar-condicionado das escolas, usaram até um sistema de mérito para aquelas que iam ganhando, iam ganhando coisas adicionais para as suas escolas, que eu achei uma abordagem interessante. Não acho que isso deveria ser copiado no fato de não olharem tanto para a infraestrutura, mas é importante, se você tem, os prédios do Rio, a gente não encontrou um caos, o César Maia foi um gestor da educação também bastante adequado, a casa estava em ordem, tinha sistema de gestão bem organizado, tinha prédios em condições precárias, tinha, mas era exceção da exceção. Então, valeu a pena montar um programa de obras para deixar as escolas em ordem, mas a construção de prédios para o Eduardo estava associada à proposta de colocar todas as escolas ao longo dos próximos dez anos em turno único, em vez de ter a turma da manhã e a turma da tarde. A gente vai voltar para essa história de Sobral, mas eu queria que você explicasse qual é a missão do Centro de Políticas Educacionais da FGV, qual é o seu trabalho? Olha, eu, quando estava lá no Banco Mundial, comecei a montar essa, a ideia do Centro e pretendia ficar três anos lá e depois voltar. Quando eu vi a confusão em que o Brasil estava se metendo com o impeachment da Dilma, com... Eu falei, isso vai polarizar o Brasil de uma maneira e polarização leva a populismo. Eu tenho pavor de populismos, tanto faz-se de direitos, de esquerda, populismo... É populismo. Eu não preciso nem falar. Tratar o eleitor como se ele tivesse 12 anos de idade, não dá bola para políticas públicas, pensar em balas de prata para cada problema. Então, eu tinha muito medo. E eu falei, a gente custou a construir no Brasil um consenso do que era importante para ter educação de qualidade, que dialoga muito com o que eu falei há pouco. Construir um currículo de qualidade, avalia, monitorar a aprendizagem, avaliações de qualidade, corrigir o rumo, montar sistemas de recuperação de aprendizagem, ação afirmativa para as áreas mais desafiadoras e tudo mais. Falei, isso daqui vai escangalhar. A união que nós montamos, gente que apoia partidos políticos mais diversos para mudar a educação vai se romper. eu vou voltar antes. Só que quando eu estava preparando para voltar, o professor Fernando Reimers de Harvard falou, você não quer, já que você vai montar esse centro, vir aqui para Harvard porque eu tenho um centro dentro da universidade. Talvez seja um modelo que te interesse ver. E ficar como professora visitante em Harvard, eu achei uma ótima ideia e fiquei seis meses antes de voltar lá em Harvard dando aulas, eu dei dois cursos e estruturando junto com a GV um centro que a gente chamou de excelência e inovação em políticas educacionais. ele olha para as seguintes questões. A gente precisa capacitar os secretários de educação e as equipes das secretarias para lidar melhor com a política educacional com base em ciência, com base no que funciona em educação. Criar, em vez de relatórios longos de pesquisa, traduzir pesquisa acadêmica que já existe em vários países em coisas que um secretário de educação possa ler rapidamente com recomendações claras. E fazer uma coisa que eu trouxe para cá que é mentoria de secretário de educação. Eu atualmente, Hernange, mentoro 50 secretários municipais de educação e três estaduais. Isso foi super importante na COVID porque aí a gente pôde discutir no detalhe o que fazer, como é que monta uma plataforma digital, como é que capacita professores, como é que lida com os que não têm acesso à conectividade, como é que prepara as escolas para quando vier o momento da retomada das aulas, fazer pequenas obras para garantir um pouco de distanciamento social, dividir turmas, que é uma questão logística complexa. O problema de secretários de educação muitas vezes, especialmente em cidade porte-médio, é que eles são professores que assumiram aquilo, mas não têm uma visão de gestão da política educacional. Você tem que ter a combinação das duas coisas, educação, o que é educação e o que é a política educacional e como gerir isso, que é bastante complexo. atropelando até aqui, porque eu fiquei pensando em uma coisa, eu não conheço nenhuma família, eu sou de classe média mais para alta, mas mesmo classe média mesmo, todo mundo tinha professora na família, você queria que a menina, a mulher virasse professora e uma época era o homem ser militar e dinheiro. O que aconteceu com a professora? E professor, não estou falando universitário, o professor, virou uma coisa desvalorizada, não vale a pena? Eu vou te contar o que aconteceu na minha leitura da história. Nos anos 60, quando eu estudei, eu já tenho 64 anos, nos anos 60, nós tínhamos só 40% das crianças na escola, no ensino primário, 40%, 60% estava fora. Quem eram essas 40%? Era, pessoas de classe média, filhos de letrados ou das elites. A partir dos anos 70, os pobres começaram a finalmente entrar na escola. E quando os pobres entraram na escola, ao mesmo tempo, o mercado de trabalho se abriu para a mulher. Uma coisa... O que faziam as mulheres mais brilhantes durante os anos 60? O mercado de trabalho estava fechado para elas. Elas iam ser ou enfermeiras ou professoras. Quando os pobres finalmente entram para a escola, o mercado de trabalho se abre para a mulher, a profissão de professor perde prestígio e as mulheres vão buscar. essas mulheres vão buscar profissões que lhes tragam algum prestígio que finalmente se abriram para elas. É uma leitura simplificada de um fato um pouco mal, que tem mais nuances do que eu contei. Mas isso aconteceu. Todos os pesquisadores mostram isso. então não tem mais tanta mulher professora nas famílias de classe média, média e alta. E para complicar ainda mais, houve uma certa desprofissionalização da professora. A carreira perdeu a atratividade. O PISA mostra claramente quando perguntam para os jovens de 15 anos que vão prestar o PISA, aquele teste internacional de qualidade da educação, qual a profissão dos seus sonhos, só 2,7% dizem que querem ser professor. Então, tem baixa atratividade e não é muito concorrido ser professor no acesso à universidade. 61% dos futuros professores estudam em escolas por EAD, escolas de educação à distância. Não um EAD super, super, mas um EAD. E aí eles se tornam professores. Esse curso que eles fazem não é suficientemente preparatório para a profissão como era no passado o antigo magistério, que era um curso profissionalizante. A universidade, aliás, o Darcy Ribeiro falava nos corredores da Constituinte, eu encontrei com ele duas vezes, falando, não pode... Deu uma travada. A universidade... Volta para o Darcy Ribeiro que travou. Você falou que encontrou o Darcy Ribeiro e deu uma travada. É. O Darcy Ribeiro nos corredores lá da Constituinte dizia para quem queria ouvir que não se devia passar a tarefa de formar professores para as universidades, porque elas provavelmente dariam um excesso de teoria pensando em formar professor como quem forma um pesquisador. Ora, ser professor é uma tarefa extremamente complexa, uma das mais complexas das profissões. E há que haver, lógico, teoria é importante, mas há que haver diálogo entre teoria e prática na formação de professores como existe na formação de médicos. É curioso que nessa pandemia, Elange, eu li um livro muito interessante escrito pelo John Berry que acabou de ser traduzido, chama Grande Gripe, que é sobre a gripe espanhola de 1918 e lá mostra a transformação na formação de médico nos Estados Unidos. A profissão não tinha prestígio nenhum como é hoje com a profissão de professor e os cursos de formação de professores eram excessivamente teóricos. Eles eram feitos por um conjunto de palestras que davam a história da medicina, a sociologia da medicina, coisas desse tipo. Não tinha hospital universitário e não tinha laboratório para fazer, para analisar as coisas. Isso no final do século XIX. Foi quando a Johns Hopkins se instalou nos Estados Unidos com uma proposta inovadora. Ela se inspirou na Alemanha e trouxe para os Estados Unidos. Olha como é que é parecido com a nossa situação em relação à educação. A reação da universidade foi que absurdo, querem copiar a realidade de outros países que têm outras culturas achando que médico tem que ter prática na sua formação, assistir operações, fazer, é gozar como a história se repete. E, a partir da experiência da Johns Hopkins, foi feito um pesquisador que foi contratado pelo governo americano para avaliar todas as faculdades de medicina nos Estados Unidos e, por não ter prática na formação de médico, eles fecharam mais de mil faculdades de medicina nessa época. Foi chamado relatório Flexner. Foi isso que inspirou a Finlândia a fazer o mesmo com a educação, tornar profissionalizante a formação de professor, em guerra com as universidades que achavam que isso ia degradar o professor, ao contrário, isso trouxe muito mais prestígio à profissão. E foi isso que, recentemente, o Chile fez. Não é à toa que, apesar do Chile estar não tão bem posicionado no PISA, ele é o melhor país da América Latina em termos de resultados educacionais no PISA. E nós estamos lá entre os últimos países. Então, nós temos um problema mesmo de formação de professores que precisa ser resolvido. A conclusão que se chega, pelo menos para mim, é que são professores mal capacitados e são mal remunerados. E desvalorizados. O mais doloroso é que a imprensa, você falou do seu papel de jornalista, a imprensa tem uma narrativa quando fala com o professor, até vem melhorando um pouquinho, mas que é um pouco a vitimização do professor. Eu coordenei durante alguns anos o prêmio Professor Nota 10 da Fundação Vitor Tito. Aí você via aqueles professores incríveis, com práticas muito bacanas, chegava a imprensa para entrevistar, Ah, eu imagino em que condições você trabalha. E não queria ouvir as práticas que ele tem. Queria ouvir o quão coitadinho, para usar uma expressão pejorativa, que esse professor era. Ora, nós professores, eu comecei a minha vida profissional como professora, queremos ter respeito profissional e não piedade da sociedade. ninguém respeita alguém que merece pena. Então, essa transformação também levou muito a mulher a abandonar a profissão. Nós temos que garantir primeiro a atividade da carreira e a retenção de talento dentro da carreira, porque tem muitos professores talentosos que muitas vezes desanimam em frente ao não reconhecimento. E o salário não é o único reconhecimento, é um dos reconhecimentos importantes. Também é importante olhar para o professor como um profissional que merece respeito. E, aliás, nessa pandemia, impressionante como os professores foram para a linha de frente enquanto a imprensa estava dizendo olha, não tem conectividade, o sistema, não dá para entrar na plataforma, os professores arrumaram saídas pela televisão, pela rádio, por apostilas impressas que foram mandadas pelas casas e até em algumas cidades do Brasil, por exemplo, em Esteio, no Rio Grande do Sul ou em Niquelândia, em Goiás, um grupo de professores voluntários foi na casa dos professores, dos alunos, para tirar dúvidas lá, para ver por que o menino não está participando dessa atividade. Olha, eles deram uma aula de profissionalismo durante essa pandemia. Misturou várias coisas aqui. Eu acompanhei essa discussão lá no Todos pela Educação que fazia parte aumentar a verba para a educação, aumentar a verba para a educação. O Brasil, pelo que eu verifiquei, entrega, usa quase, o equivalente a 6% do PIB em educação. É um percentual muito alto em relação a outros países. No entanto, quando chega no ranking internacional de educação, a gente é esse fiasco. Então, a questão não é dinheiro. É também dinheiro. E eu vou te falar por que é também dinheiro. Erlanger, nós gastamos 6,2% do PIB em educação, você olhando para o ensino superior e educação básica. Na educação básica, a gente gasta por aluno menos da metade do que gastam os países do CDE. Então, é também dinheiro. É dinheiro e qualidade do gasto. A gente fez algumas escolhas, algumas até importantes para a realidade brasileira. Por exemplo, no Brasil, diferentemente da Europa, dos Estados Unidos, a merenda é de graça para todo mundo. Isso custa dinheiro. Nós decidimos que creche é de zero a três. A maioria dos países europeus, por exemplo, tem creche a partir dos três anos, alguns a partir dos dois anos pública. Essa creche pública não é para todos os que querem. Tem alguns critérios para estabelecer isso. nós decidimos que crianças de três meses têm que ir para creche se o pai quiser. Até prejudicando a amamentação exclusiva que deveria ser até os seis meses. Tem uma razão por que a Europa faz isso, porque eles têm licenças, maternidades mais amplas. mas é bom entender que tem algumas questões em que a gente decidiu gastar dinheiro. Mas, na média, tem a ver com uma série de outros gastos que a gente decidiu ter em educação. Alguns prefeitos acham importante ter escola com piscina, com... E não é isso que faz a diferença na aprendizagem. O que faz a diferença na aprendizagem, do ponto de vista extra-escola, é a escolaridade dos pais. Então, educar essa geração bem é importante que os filhos deles vão ter sucesso escolar maior. E, do ponto de vista da escola, é a qualidade do professor. Daí, por que? Precisa tornar mais atrativa a profissão de professor, formar melhor esse professor e ter formação continuada em serviço ligada no que o professor vai ensinar. hoje, a formação continuada em serviço é muito mandar fazer mestrado e doutorado nas mesmas faculdades que não preparam para a profissão. Então, a gente tem que... Isso precisa melhorar em termos de gestão. E ter uma gestão logística bem feita. Mas, você tocou num ponto que eu ia chegar que é exatamente isso. Tem esse dinheiro significativo, mas, assim, acho que 80%, 90% do orçamento do MEC é com ensino superior. Um, você acha que isso é uma distorção? Dois, tem gente que defende que ensino superior deveria ficar em ciência e tecnologia. Você concorda com isso? Olha, todos os países que têm bons sistemas educacionais, eles têm uma diversidade de cursos oferecidos no ensino superior. e não é só em ciência e tecnologia. Até hoje em dia, a arte tem um papel importante também. As indústrias criativas geram emprego que não vai ser substituído por robôs. Em tempos de quarta revolução industrial, é importante olhar para isso. Também é importante olhar para as humanidades. nós estamos em tempos, eu não estou querendo com isso desqualificar a questão de ciência e tecnologia. Eu sou super defensora de inovação tecnológica, da pesquisa brasileira. É importante lembrar que 90% da pesquisa brasileira é feita em universidades públicas, então não é que estamos completamente errados na universidade pública. Eu acho que nós cometemos uns erros no passado, abrindo universidade pública demais, era melhor concentrar em menos universidades públicas e ampliar o número de vagas, diversificar o tipo de abordagem. Existem universidades que deveriam ser de pesquisa e deveriam ter universidades para formar adultos que trabalham e queiram continuar com a sua escolaridade, que é como os países que têm bons sistemas educacionais fazem, mas que nós gastamos pouco ainda na educação básica e que precisamos melhorar a qualidade do gasto, eu não tenho a menor dúvida. Eu ouvi do Cristóvão Marco, ex-retor, que até eu fiz uma brincadeira citando o Clóvis Manuel do Cacete e Planeta. Quando a gente ia fazer um projeto Globo Universidade, quando eu trabalhava na Globo, ele perguntou o que era. Eu falei, não, a gente vai se aproximar do mundo acadêmico. Aí ele falou, opa, ou é mundo ou é acadêmico. A faculdade se fechou, a academia se fechou muito para dentro, o Cristóvão fez uma variação que deixou de ter visão crítica, não só, até com os próprios governos. Fala aí o que você acha. Olha, dois comentários sobre a universidade. Sim, a universidade se fecha muito. eu escrevi um texto há uns 20 anos sobre a universidade, em que medida que a universidade muitas vezes se enxerga como um fim em si mesmo, não olha para fora de si, não se vincula a um projeto de desenvolvimento de país. Isso não é verdade para todas as universidades, eu sou do Conselho Consultivo da USP, temos tido discussões extremamente interessantes lá, mas a universidade às vezes não só olha só para dentro, mas usa um discurso progressista para justificar a exclusão. Não sei. Olha, eu lembro quando foi criada a USP Leste, a USP da Zona Leste, que era para não ter um campo só num bairro de classe média, ter uma unidade voltada na Zona Leste de São Paulo, que é o equivalente à Zona Oeste no Rio, é uma área que tende a ter, a concentrar um pouco mais de pobreza. E foi fantástico o processo. Olha, os servidores da universidade com os alunos fizeram greve contra abrir a Unidade Leste. Disseram que o solo estava contaminado, aí foi todo mundo olhar para lá, não estava contaminado, para as obras se interromperem. Foi um inferno a história da Zona Leste. Esse mesmo processo aconteceu no passado na Fundação Getúlio Vargas, quando aconteceu a criação do curso de pública. No ano de 68, os estudantes fizeram greve para não existir o curso de administração pública, ter só de empresa, porque senão ia... E olha, gente progressista entrou nessa onda, porque ia degradar a qualidade da universidade. Com o passar dos anos, ficou mais difícil entrar em pública do que em empresas. e quando eu prestei vestibular para lá, eram dez candidatos por vaga para pública e cinco para empresas. A minha geração, as faculdades de referência eram as públicas. Aliás, você falou na USP, acho que o Brasil, tem uns dois anos que eu não vejo. Não tem uma universidade entre as cem melhores que o mundo. Quem já teve mais bem posicionado foi justamente a USP, mas acho que nem está... A gente não tem uma. Está entre as duzentas. Está entre as duzentas. Ela tem se melhorado bastante no ranking, ultimamente. Mas por conta de uma gestão dos dois últimos feitores que são mais focados nisso. Mas eles não conseguem mudar o curso de educação de professores. Então, quando eles querem mudar alguma coisa na educação, eles fazem no Instituto de Estudos Avançados. Complicado, não é? O FIS, o tal do Fundo de Financiamento Estudantil, que acabou e tal, mas eu... Duas experiências que eu vi, era assim, eu acho que o FIS privilegiou criar fábricas de faculdade. Eu visitei faculdade que tinha 5 mil alunos, 4 mil alunos. Ele estava provendo mesmo o ensino de qualidade ou virou uma máquina de dar título superior? Olha, o FIS, que é o financiamento estudantil, ele... Primeiro, ele ampliou demais e ele não conseguiu manter sustentabilidade para isso. Agora, na gestão do ministro Mendonça e do OCI, os dois últimos... Isso foi... Aliás, até o Renato Janini, ele foi mais focado, passou a olhar com um pouco mais para dar sustentabilidade para isso e não expandir universidades de qualidade questionável, mas teve um tempo que foi muito forte essa abordagem, muito forte. Foi bom que isso foi. Saíam formando-os com conhecimento ou viram máquina de distribuir de pão o ensino superior? Acho que até porque o sistema de avaliação universitária da CAPES, que é quem vê a qualidade da educação junto com o INEP, tem alguma qualidade hoje? Não tem tanta... Essa ideia de faculdades que distribuem diploma é... E ainda existe a exceção da exceção e não tem FIES mais. Isso foi bem moralizado nos anos mais recentes. Mas... É uma época, viu? Eu... Eu... Eu vi o programa do Ciro, do Ciro Gomes, proposta dele, obviamente, como candidato, e nem mesmo no livro de autocrítica do Cristóvão Borch ele mencionou isso. Eu acho que a gente tem muito essa glamorização do ensino superior como, na verdade, o Brasil deve investir muito em ensino técnico, não acham? Isso. Deixa eu comentar um pouquinho sobre isso, porque essa frase me leva a uma frase que o Ricardo Vélez, o ministro, o primeiro ministro do Bolsonaro, disse que a gente tem gente demais matriculada, a todo jovem ambiciona chegar ao ensino superior e nós não temos alunos no ensino técnico. Aí eu fiquei pensando, ele atirou numa coisa e errou completamente, porque, de fato, nós não temos, são 8% só dos alunos de ensino médio que querem ir para o técnico. Mas não é que os outros estão indo para o ensino superior. Se a gente olhar os adultos de 24 a 34 anos que vão para o ensino superior, concluem ensino superior, nós vamos estar falando de cerca de 19% desses. Só 19% tem diploma de ensino superior entre os adultos que teriam idade para concluir faculdade. Tem gente de menos, tanto no ensino técnico, quanto no ensino superior. O outro que eu queria abordar, o Brasil, em termos de mercado, precisa mais de técnico e de bachareis, ou estou errado? Ele precisa dos dois, mas só que não é o tipo de bachareis que nós estamos fazendo. Ensino técnico é fundamental. a mudança que foi feita no ensino médio vai favorecer mais cursos técnicos. Aliás, eu li o novo currículo, traduzindo que a base, porque a base nacional comum curricular é finalmente o nosso currículo. O Brasil, pela primeira vez, tem um currículo de educação básica. Nós não tínhamos. Se você pegar os 30 primeiros no PISA, todos têm um currículo. O Brasil achava que não precisava de currículo porque isso vira autonomia do professor. Nada, o professor precisa ter um ponto de partida para organizar suas aulas, senão vai ser o livro didático que vai dar o currículo ou a prova que ele vai fazer. Então, nós temos um currículo e o currículo estabelece cinco itinerários formativos no ensino médico. Um dos itinerários formativos é ensino técnico profissional. E aqui no estado de São Paulo, eles já tinham um centro muito bom que é o Centro Paula Sousa voltado ao ensino técnico. Então, com isso, eles puderam preparar um ensino técnico, uma possibilidade de formar um ensino técnico de muito mais qualidade e ao mesmo tempo ampliando o público que vai atrás de ensino técnico. Eu acho que isso vai acontecer no Brasil inteiro. Há uma expansão enorme de oferta de ensino técnico no Nordeste, especialmente Pernambuco, no Ceará, na Paraíba, só a Bahia que está mais atrasada em educação nesse aspecto. isso vai ser super importante, porque prepara o melhor para o mundo do trabalho e, ao mesmo tempo, isso não quer dizer que esse indivíduo que fez curso técnico não possa, no futuro, ir para a universidade. Mas ele tem que ir para a universidade depois de alguma vivência profissional. A Coreia tem uma ideia que eu achei incrível sobre ensino técnico. Eles pegaram uma área tipo Silicon Valley deles, lá da Coreia, do Sul, e lá ofereceram cursos técnicos em que você tem um diretor pedagógico e um diretor que fosse um ex-CEO de uma empresa de tecnologia de ponta. Chama Meister High Schools. E nessas Meister High Schools, se você fizer o curso e trabalhar três anos na área como técnico, você entra para o ensino superior na mesma área para engenharias, nas engenharias, sem ter que passar pelo temido vestibular, aquele exame de acesso à universidade da Coreia. então aumentou o incentivo para que você pudesse fazer curso técnico e atuar profissionalmente. Aqui no Brasil, hoje, o curso técnico funciona da seguinte maneira. Você primeiro presta o curso técnico público porque você sabe que vai ser uma escola em tempo integral, em que só entra bom aluno e você vai ter uma escola pública e gratuita que vai te dar sem precisar fazer cursinho pré-vestibular. Eu conheço vários jovens que fizeram curso técnico de tecnólogo de química ou de mecatrônica porque queriam prestar ciências sociais na USP. Então, você tem um incentivo invertido. Eles fazem uma prova de entrada no curso técnico dificílimo de entrar. Só entra bom aluno que quer ir para a universidade e não necessariamente no campo de atuação. Por isso que eu acho que o exemplo da Coreia é interessante. Quando você estava no Banco Mundial, eu vi uma entrevista sua, seus olhos brilham, eu fiquei entusiasmado. Conseguimos fazer a universidade do estudo, estudantes em sala de aula. Agora, é tentar personalizar o ensino. Queria que você explicasse isso e dizendo que isso é uma grande utopia num país com 3% de analfabetos mesmo e quase 30% de analfabetos funcionais. Aí eu já emendo. A gente não devia voltar a ter uma coisa tipo mobral de alfabetização? Três perguntas. Três perguntas numa só. Primeiro, nós temos que garantir educação para os jovens e adultos que tiveram acesso limitado à escola ou não se alfabetizaram. Evidentemente que é verdade, na minha gestão no Rio de Janeiro, nós mantivemos um EJA e até ampliamos o EJA olhando para os pais dos alunos das crianças que estão na escola. Uma parte, quando a gente olha para a taxa de analfabetismo, Hernandes, é muito perigoso a gente ser enganado pelos nomes. Por quê? Porque o grosso do analfabetismo está nas pessoas com mais de 60 anos. É uma questão geracional. Mas... Isso é uma boa notícia. É. Mas a gente precisa enfrentar. É um direito das pessoas. Uma pessoa que não se alfabetizou acaba não tendo o seu direito de cidadania plenamente estabelecido. Ele pode... Os analfabetos funcionais também são nessa faixa etária? Os analfabetos funcionais é muito mais complexo. Por isso que monitorar a aprendizagem dos alunos é tão importante. Porque, muitas vezes, a escola produz analfabetos funcionais. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu conversei com cada diretor de escola. cada diretor de escola. E uns deles me diziam assim, mas nós temos analfabetos funcionais. Nós temos. E aí, eu visitei uma escola, a Escola Rio de Janeiro, eu nunca mais vou me esquecer na Escola Municipal Rio de Janeiro. E uma coordenadora, porque eu falei, vou montar um sistema para identificar os analfabetos funcionais de quarto e quinto ano. Até foi uma prova que a gente fez para saber se havia analfabetos funcionais e que o Extra fez uma gozação, porque a gente era uma prova aplicada só para alunos que, por alguns indicadores, provavelmente eram analfabetos funcionais. Então, era uma prova muito simples para saber de analfabetismo funcionais. E uma coordenadora falou, mas quem no sexto ano também? Eu falei, como? No sexto ano? No sexto ano. Pode ter certeza. Isso era em 2009, eu tinha acabado de chegar. e o pior é que era a verdade. Nós tínhamos 28 mil analfabetos funcionais e analfabetos absolutos do quarto ao sexto ano. No Rio de Janeiro, eu não estou falando em Alagoas, eu estou falando do Rio de Janeiro. E aí, nessas circunstâncias, eu falei, bom, então nós vamos criar classes de realfabetização. imagina a professora de sexto ano de português, matemática, história, ela uma vez você manda, como é que ela consegue realfabetizar? Então, nós montamos classes de realfabetização, isso era o tal sistema de recuperação de aprendizagem, e classes de aceleração para os mais velhos, aqueles que estavam com defasagem da idade séria. Mas tem sim. Mas a tua pergunta, você fez três perguntas e eu respondi. a primeira que você falou é que o próximo passo era o caminho, era o ensino personalizado. Personalizado, Em algum lugar existe isso? Um país como o Brasil tem condições? Então, vamos lá. Uma vez eu estava explicando para um, hoje, governador, nós fomos todos numa reunião e estava lá um futuro governador, não vou nem falar qual é. sobre os desafios que a gente tem em educação hoje. E mostrei que 55% das crianças no terceiro ano do ensino fundamental nas escolas públicas saem não alfabetizadas. Por uma série de circunstâncias, tipo baixas expectativas de aprendizagem, e que a gente teima de ter um sistema de alfabetização que o resto do mundo abandonou, só nós temos e que não está funcionando. Pois não dá tempo numa conversa como a nossa de aprofundar, mas é isso. E aí eu estava falando dos desafios que o século XXI traz para os países, para a educação dos países. Aí ele falou, ah, mas se nós não estamos nem conseguindo alfabetizar, no fundo é a mesma coisa que a gente está fazendo. Para que a gente vai olhar para as competências do século XXI? Erlanger, o mundo não vai esperar pela gente. Tem que ser simultâneo. Você vai ter que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então você vai ter que aprender a alfabetizar direito e a personalizar o processo do ensino e ensinar resolução colaborativa de problemas com criatividade. Aí você vai falar, mas é impossível. não, não é impossível. Há países que se propuseram a transformar a sua educação e conseguiram. E o Brasil não tem um nível de renda muito superior a muitos deles. Lógico, há questões culturais, nós somos um país enorme e diverso, mas justamente por nós sermos enormes e diversos, a gente pode aprender com o próprio país. Quando eu olho, eu vou falar de uma escola que eu vi, mas que representa Pernambuco para mim. eu visitei inúmeras escolas em Pernambuco. Nível socioeconômico muito mais baixo, situação complicada. Eu vi uma escola no sertão de Pernambuco, numa cidade chamada Orobó, no meio de uma favela. Escola em tempo integral. Hoje, quase 80% da rede do estado de Pernambuco de ensino médio é em tempo integral. nacional. Então, não é que a classe média estava lá. A média no IDEB daquele ano, daquele período, de escolas públicas de nível de ensino médio era 3,5. Aquela escola tinha o IDEB de 5,2. Então, os professores tiveram a mesma baixa atratividade da carreira, a formação provavelmente aos mesmos problemas dos outros. Como é que eles fizeram? Tem caminhos para resolver. Primeiro, professores contratados para 40 horas e não para 16 horas. Isso já muda o jogo. O salário fica mais interessante. Segundo, dão aula numa única escola. Fazem todo o processo de formação continuada em serviço dentro da escola. A escola tem uma infraestrutura adequada ao processo de ensino. Eles têm laboratórios, têm o que precisa, não são sofisticadíssimos. Os alunos têm, para além das disciplinas, eletivas que dialogam com o que eles estão aprendendo. Trabalham protagonismo juvenil, clubes, como nós copiamos depois lá no Rio. Qual é o segredo? é com os professores atuais apoiá-los para uma prática melhor e mantê-los numa única escola. Quando eu olho para os 30 primeiros países em termos de PISA, sabe quantos têm turno da manhã e turno da tarde? Nenhum. Todos têm de 7 a 9 horas de aula por dia. Então, tem que progressivamente passar as escolas para tempo integral, não precisa ser 9 horas, não precisa ser uma loucura, fixá-los numa única escola, tornar a vida dos professores mais administrável, fazer com que eles trabalhem colaborativamente, que também vai mudar muito o jogo. Dá para fazer isso? Dá. E como é que personaliza? Usa tecnologia. hoje existem plataformas adaptativas nas escolas particulares brasileiras, que avaliam os gaps de aprendizagem do aluno e remetem o aluno para uma aula digital do que ele não entendeu. Com isso eu personalizo. O único jeito de personalizar em classes de 40 alunos, 45 alunos, é usando a tecnologia a nosso favor. Nós podemos. É. eu tinha colocado essa pergunta no roteiro, tirei e coloquei, mas eu não peço muita atenção nos comentários, não é por falta de educação, porque senão me distraio, mas subiu duas vezes. Você acha que é favorável ao voucher? Já ouvi essa proposta assim, em vez de... Eu sei que o ensino público é um altar sagrado e intocado, mas o sistema de voucher não pode ser bacana? Olha, eu vou falar do... Eu gosto muito de experimentos em educação, porque eles nos permitem aprender, mas já teve um experimento em massa no Chile e deu errado. Ah, não só não. Não. Aqui no Brasil, pior ainda. Por quê? Porque 81,7% dos alunos brasileiros estão em escolas públicas. 81,7%. não tem escola particular para brigar toda essa gente. Então, para imaginar, voucher em vez de escola pública não funciona. Onde eu acho que pode funcionar a voucher? Escolas de educação infantil. Aliás, para ser bem honesta, isso já existe no Rio de Janeiro, abatimento de impostos a pagar das escolas que oferecem bolsas, você poder ter voucher em escolas de educação infantil. Até acho que na crise que estão vivendo as escolas particulares de educação infantil, não seria uma má ideia. Por quê? Porque creche você precisa ter perto de onde as pessoas moram. Ninguém transporta um bebê quilômetros de ônibus para chegar até a creche. Então, ter voucher como um sistema experimental para creches pode ser uma boa ideia, pode ser uma ideia interessante. Eu sou grande defensora de transformação pela escola pública, ter o desafio de transformar o sistema público, mostrei que dá para fazer, isso precisa ter continuidade, nunca vai ser perfeito, mas eu acho que voucher pode funcionar em creche, não vejo nenhum problema. Na escola pública não tem como ter escala, ninguém vai construir uma escola particular no meio do complexo da maré para depois ter voucher. Você falou em tecnologia, já estamos chegando aqui na nossa maldita pandemia, eu vi muita gente comemorando, olha, demos um passo para frente, o futuro é online, o futuro é online, pode ter educação sem presencial, levando-se em conta que o presencial cria um cidadão, o contato social, vai ter que voltar ao presencial, né? Olha, o que aconteceu de positivo no meio de tanto sofrimento que a pandemia trouxe é a aceleração da inclusão da inclusão digital de professores e alunos. O que vai acontecer cada vez mais é o ensino híbrido, não dá para imaginar educação de crianças e adolescentes online, a criança não tem o córtex pré-frontal desenvolvido, o córtex pré-frontal onde se situa a autorregulação que nos permite ter disciplina. Uma criança pequena não tem autonomia ou até adolescente não tem autonomia e autorregulação para aprender sozinho na frente de uma máquina. Ela precisa do professor e nós adultos precisamos do relacional do humano cada vez mais nós vamos ter inteligência artificial substituindo o trabalho humano inclusive trabalho humano que demanda competências intelectuais mas com certeza não será na educação básica que isso vai acontecer e eu tenho lá minhas dúvidas se isso vai acontecer na universidade. Você vai ter algo semipresencial eu acho que nós vamos avançar mais para o semipresencial na universidade com criança a criança precisa da escola tanto para a transmissão de conhecimentos mas também para desenvolvimento de competências socioemocionais ela precisa do adulto junto ela precisa dos colegas ela precisa da socialização que a escola traz que aliás está faltando muito nesse momento. Uma pergunta o quanto a pandemia fez a gente andar para trás e qual seria a estratégia eu não sei nem digo no novo normal porque eu não estou chamando de novo normal novo normal para mim vai ser quando vier a vacina mas assim o estrago que a pandemia fez no campo da educação e qual a estratégia que você recomendaria para te recuperar? Olha o estrago foi terrível terrível eu não vou nem falar das vidas perdidas e da crise econômica mas eu vou me ater a algumas questões inclusive a proteção dos direitos da infância eu faço parte do observatório de direitos humanos do poder judiciário detalhe foi por isso que eu quando botei um comentário que você um desespero nacional citaram o seu nome para civil ministra da educação do Bolsonaro eu falei se o Bolsonaro para ver o currículo dela não vai chamar de jeito nenhum sou da comissão de direitos humanos você estava falando dos direitos da infância eu te interrompi a questão da violência contra crianças estão chegando em inúmeras denúncias dentro de casa inclusive violência sexual porque a escola pública bem ou mal tem um sistema tema de proteção social incluído uma professora detecta quando uma criança está sofrendo violência bons professores percebem no ato muitas crianças confidenciam para os professores o que acontece por isso que o vínculo é tão importante é uma relação profundamente humana além disso a outra perda que a gente teve é por mais que um exército de professores foi para a linha de frente tentou assegurar a aprendizagem de uma maneira ou de outra não é a mesma coisa ter aulas na escola ou ter aulas à distância uma coisa eu vou pegar o caso eu tenho um neto que tem cardiopatia congênita então ele provavelmente não vai voltar tão cedo à escola ele mora no Rio de Janeiro sete anos e a escola Santo Agostinho manda as aulas tem em papel tem online tem e ele participa a mãe dele não está trabalhando para poder dar a atenção necessária para que isso aconteça o pai está em teletrabalho essa não é a realidade da criança da escola pública a realidade média da criança da escola pública os pais estão buscando fonte de renda e as crianças estão sozinhas em casa para estudar naturalmente que as perdas são brutais essa criança além disso muitas vezes está na rua e como é que eu sei disso porque fizeram aquele controle sorológico que mostrou que as crianças de meios mais vulneráveis tiveram muito mais contato com o coronavírus do que as crianças de meios mais afluentes porque elas estão na rua desprotegidas expostas a tudo nós vamos andar quilômetros para trás na questão do trabalho infantil também de uma maneira ou de outra a criança agora vou falar mais de adolescentes de pré-adolescentes e adolescentes o tráfico e as milícias estão recrutando a meninada para trabalhar na van para trabalhar de N maneiras a escola de alguma maneira protegia contra isso o que aconteceu com essa pandemia é uma coisa horrorosa isso quer dizer que eu acho que tem que voltar na marra evidentemente que não acho que quem tem que dizer quando e como voltar do ponto de vista de segurança de saúde tem que ser os epidemiologistas não nós educadores o que a gente pode dizer é como que acomodações precisam ser feitas para diminuir o tamanho das turmas para garantir distanciamento social evidentemente não dá para ter distanciamento social com turmas de 40 alunos não dá vai ter que diminuir o tamanho de turma fazer um pouco o que a Alemanha fez com as bolhas eles dividiram a turma em bolhas essa bolha tem recreio junto tem a merenda junto está na sala junto elas não encontram as outras bolhas enquanto isso o resto da turma está em casa tendo aula à distância continua com a aula à distância eu coloquei uma pergunta eu já ia encerrar mas você falou em violência contra a criança adolescente eu tenho assistido uma violência contra a adolescente são meus filhos estudando para o Enem o Enem eu acho uma coisa inacreditável assim gente o Enem não tem uma outra alternativa você gosta do Enem? olha é que frente ao vestibular que existia antes ele foi um avanço mas ele foi um avanço é foi porque o vestibular era pura de coreba o vestibular os vestibulares também evoluíram mas infelizmente o Enem depois de algum tempo por lobby de professor é bom de não estar em governo que a gente pode falar tudo o que pensa por lobby de governo o Enem que era muito interdisciplinar que aliás foi uma das coisas que o Cristóvão Buarque trouxe para o Enem ele era interdisciplinar agora o Enem algumas edições do Enem começaram a ficar por disciplinas de novo isso foi uma pena ele devagarinho vai voltar a ser interdisciplinário espero mas é uma não mas uma das questões que me preocupam não é só a questão do desespero para passar para passar é que a partir do segundo e com certeza do terceiro ano secundário eles não estudam eles treinam para passar no Enem não é isso? é depende é mas normalmente sim na verdade isso acontece na Coreia também acontece em Jair também é é um rito de passagem quase eu não estou convencida de que isso é bom mas as sociedades criam ritos de passagem que poderiam ser bem adaptados o sistema americano é até mais interessante porque você tem o SAT né e você tem uma redação que você vai escrever por que que você descrevendo você e por que que você acha que você deveria estudar naquela universidade eu gosto muito da ideia de redação a gente pensa e processa conhecimentos escrevendo hoje a escola brasileira trabalha muito pouco redação a particular até um pouco mais quando eu cheguei lá no Rio nas escolas públicas eu descobri que a maioria das escolas não dava redação e isso não é isso não é um pouco desculpe corporatigível de professor que não quer ficar em parte sim em parte sim sabe por que que eu sei porque eu abri meu e-mail para todo mundo depois o twitter e a gente resolveu fazer no monitoramento de aprendizagem uma redação que a cada dois meses eles teriam que escrever sobre o livro de que mais gostaram nesse bimestre aliás você criou um sistema de distribuição de livros isso para os professores para os professores aí quando a gente fez essa redação um professor me escreveu dizendo assim mas a que horas que eu vou corrigir a redação tá vendo aí só que professor de fundamental 2 esse era professor de fundamental 2 naquele tempo depois nós passamos para 40 horas tinha 16 horas de contrato sendo 12 tempos de 50 minutos de aula o resto para corrigir trabalhos e planejar aulas aí eu escrevi no mesmo horário que você corrigia a redação quando eu não estava ainda aqui aí ele respondeu mas eu só dou redação na escola particular eu falei quer dizer que o menino da escola pública sai perdendo aí tornamos a redação obrigatória e e deu certo no final foi muito bom porque não se ensinava a redação antes do ensino médio porque no ensino médio precisa ensinar porque vai ter nem ninguém aprende a escrever só em três anos se nunca escreveu antes e uma uma vez eu cruzei no Rio com uma diretora de escola e falei o que vocês estão fazendo no município porque os meninos agora entram sabendo redação eles entram é impressionante eu quando vou dar eu comecei a rir porque é óbvio é simples assim você tem que começar a ensinar a escrever a partir do primeiro ano não é do primeiro ano do ensino fundamental não no ensino médio claro pra encerrar vou fazer uma pergunta que pra você ela vai ser especial porque você é uma visionária mas ao mesmo tempo como gestora você é muito focada em métrica qual é o sonho que você imagina que vai ver se realizar no campo da educação olha eu sou boa de utopia viu eu sonho eu vou falar com uma coisa que parece irrealizável mas é assim utopia é o que nos é o sentido de propósito é o que me faz acordar de manhã eu sonho com uma escola que combine excelência com equidade ou seja que você possa pensar em altas expectativas de aprendizagem mas pra todos os alunos não só pra aqueles que tiveram sorte na vida eu sonho também com uma escola em que que ensine o aluno a pensar não a decorar o ponto de vista do professor a ser um pensador autônomo que saiba pensar matematicamente historicamente cientificamente isso pode ser feito eu sonho com uma escola que forme pro pra autonomia né pra só forme o o aluno pra ser um sujeito autônomo que não vai depender de caridade alheia e que consiga formular seus próprios juízos é com essas coisas que eu sonho que ótimo meu sonho é que um dia a gente tenha um governo federal digno e você seja ministra da educação Cláudia te agradeço muito tarde da noite e até pedido pra continuar mas acho que foi um ótimo de ser eu acho que a gente tem direito a dormir que amanhã eu acordo sem dia é eu te agradeço muito e espero que a gente eu também adorei as perguntas a dinâmica da nossa conversa muito bom você sabe que eu sou apaixonado por educação também é o slogan que a gente tinha educação é tudo é isso muito obrigado só pra dizer uma coisa nós estamos numa campanha enorme os microfones da minha live estão abertos pra você é o seguinte a pandemia entre os vários danos que causou está levando jovens a desistir de estudar 28% dos jovens numa pesquisa que a Unesco fez junto com a Conjure com o Conselho de Norte de Aventude disseram que não querem mais estudar eu não vi isso nos jornais é então eu queria que a gente tentasse todo mundo que está ouvindo convencer os jovens a não desistir de estudar porque o futuro que eles vão ter se desistirem antes de acabar o ensino médio vai ser um desastre em tempos em que a máquina substitui gente não ter pelo menos uma formação de ensino médio vai levar muita gente para uma situação catastrófica foi composta até uma música não desista procurem essa música essa campanha de um monte de instituições eu vou pedir para você cantar eu não sei cantar eu sou um desastre mas a letra você sabe a letra é o tempo todo dizendo não desista foi lançada ontem no Fantástico e no The Voice Kids eu acho que também lançaram a música mas acompanhem isso passem conversem com jovens que querem desistir de estudar não pode parar de estudar tá bom vou ver se acha o clipe dessa música e vou colocar no final da entrevista eu passo para quem quiser no Twitter eu tenho tá ótimo então obrigado Cláudio um grande beijo e até breve presencialmente presencialmente até logo obrigado